Gente, olha só como eu estou hoje, sentada aqui com essa molecada. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Ah, tá. De hoje vocês estão aqui porque nós vamos falar sobre alimentação. Eu quero saber o que vocês mais gostam de comer. Você, Arthur, o que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer hambúrguer. Muito legal. E você, também tem outro Arthur aqui. Eu tenho três Arturs aqui. O que você gosta de comer? Também. Como é que é o teu café da manhã? Todos os dias antes de você ir pra escola? Leite. Só o leite? Só. Tá. E o seu café da manhã? Ah, às vezes eu tomo leite com toddy e bisnaguinha. Muito bem. E o seu café da manhã, Annelise? É, eu também. Eu não gosto de comer muito de manhã. Então eu tomo só um leite, um suco, alguma coisa assim. O café da manhã é muito importante, tá? É a refeição principal. Às vezes eu como alguma coisa, mas só quando eu tô com muita vontade. Então agora eu quero saber o seu almoço, Arthur. O que você almoça normalmente? Arroz, feijão, frango e salada. Muito bem. Vou pegar agora a sua janta. Geralmente eu como um pouco de arroz, salada e algumas frutas. Tipo maçã, coisa e tal. Não adianta só vocês saberem como vocês têm que se alimentar. Vocês têm que se alimentar corretamente, tá? E nós vamos ter a participação de uma nutricionista. Ela vai passar uma receita. Gente, vocês gostam de cupcake? Sim! Esse é um cupcake salgado de vegetais, super saboroso, super nutritivo. Então a nutricionista é a Bia Dorazo de Presidente Prudente. Ela tá ouvindo tudo o que vocês estão falando aqui. E ela vai explicar pra gente como é que tem que ser a nossa alimentação. E não só das crianças, de todo mundo. Porque se vocês se alimentarem corretamente, vocês vão ficar mais saudáveis. Vocês ficam menos doentes. Vocês sabiam disso? Não. Não? Então, sabia? Não. A alimentação é a base de tudo, ok?